Olá, boa noite pra você. Quinta-feira, dia 12 de outubro, o TV Notícias de hoje começa agora e com muita informação, hein? Diversão garantida para a criançada. Durante todo mês tem atrações especiais em locais públicos e privados da cidade. Hoje tem também o nosso quadro Mercado de Trabalho. Tem muita oportunidade pra você. Medicina e tecnologia juntas, robôs estão sendo usados para evitar doenças hospitalares e melhorar até a relação entre médico e paciente. Jovens e adultos investem na escrita criativa, aprimoram conhecimento para produzir textos, poesias e muito mais. E em uma reportagem especial você vai ver que a moda pode ser uma ferramenta de resgate da vida e da autoestima de mulheres que estão presas. Tem muito mais, o TV Notícias está no ar. Hoje o dia foi de festa para a criançada e com muita diversão. Durante todo mês tem muitas atividades programadas e não vão faltar opções também nos shoppings da cidade. Além das brincadeiras, ações de conscientização sobre sustentabilidade ambiental até sobre a importância da socialização. Os botões controlam tudo. E aqui é possível ver como estão as coisas lá fora. Só que tem uma diferença, não estamos submersos. Aqui neste submarino de brinquedo, a criançada se diverte. Depois a meninada pode escorregar e cair nesta piscina de bolinhas. E ainda tem a simulação de como é o fundo do mar. Mas não acabou, hein? Hora de colocar um pouco de cor nesses desenhos. Opções de brincadeiras para as crianças não faltam. A Emily e o Marcos adoraram. O que você mais gostou aqui hoje? De colorir. O que você está colorindo? Os dois? De marinho. E aqui neste outro espaço, a aventura também não para. Tem surf mecânico, giromaster, escalada, tobogã e claro, a piscina de bolinhas. O superintendente deste shopping conta que a data do dia das crianças é uma das mais atrativas para as vendas. Mas ele acredita que é importante trazer experiências diferentes para as crianças, como essas atividades aqui. Tem tirolesa, escalada, alguns brinquedos que trabalham muito essa questão motora, diferente. Então a gente quis dar uma inovada para trazer uma experiência nova para o dia das crianças. Uma data importante para o varejo, mas também importante para a gente gerar uma experiência diferente. A Fabiane trouxe a filha para brincar. Sempre faz questão de incentivar a Isabelle a participar de brincadeiras diferentes. Envolve equilíbrio, coordenação e enfrentar os medos. É muito bom. A Ana Isa brincou até suar. Fui na Tidora, fui no Escorrega, tudo. E o que você mais gostou de tudo isso? Ah, escorrega. Momento família, né? Muito importante. Então, além de um brinquedo, além de sair para comprar alguma coisa, o mais importante é essa relação. Poder brincar, poder curtir esse momento, que é um momento ímpar, né? E como nós vimos aí, são mesmo muitas opções e não vai faltar oportunidade para essa criançada aí ao longo do mês. A Universidade promove, nos dias 23 e 24 de outubro, um ciclo de palestras sobre empreendedorismo feminino, oportunidades e desafios. O evento é de graça e aberto a toda a comunidade. Será no auditório do Bloco 3Q do Campo Santa Mônica da UFU. A primeira palestra, então, é no dia 23 de outubro, às 9 da manhã. Não precisa fazer a inscrição antecipada. A previsão é de sol para os próximos dias e não deve chover em quase toda a região. Como será a sexta-feira, você vê agora no Mapa. Em Uberlândia, muito sol e calor. Pela manhã, os termômetros devem marcar 23 graus. A máxima é de 34 até o fim da tarde. Em Patos de Minas, nenhuma previsão de chuva. A temperatura varia entre 20 e 35 graus. Em Ituiutaba, a sexta vai ser quente e sem nenhuma previsão de chuva. Mínima de 26 e máxima de 37 graus. Muito calor também em Monte Carmelo, com mínima prevista de 21 graus e máxima de 33. Não chove na cidade. Em Araguari, a temperatura varia entre 21 e 33 graus. Medicina e tecnologia juntas. É o bem-estar em primeiro lugar. Com essa ideia na cabeça, universitários da capital mineira desenvolveram robôs para evitar doenças hospitalares e melhorar até a relação entre médico e paciente. E olha, os profissionais de saúde e o mercado se surpreenderam com os resultados dos projetos. O dançarino aí é Alanty. Ele faz sucesso onde passa e não apenas por ser assim, divertido e engenhoso. O robôzinho, um brinquedo canadense, ganhou um upgrade nas mãos de Ana e Isabela a partir de um projeto de iniciação científica da Unibh. Agora, com dispenser de álcool, câmera e projetor, ele lembra a todos da importância da higienização das mãos. O robô entrou com a ideia de como a gente vai conseguir chamar a atenção do corpo médico e ensinar para ele a importância da higienização das mãos de uma forma mais interativa, mais educativa. Por onde passou, melhorou a higienização das mãos de profissionais da saúde. A alta chegou a 65% entre agosto e novembro do ano passado. A prática previne doenças sérias como diarreia e pneumonia, além de infecções hospitalares. A gente fez a análise da visita dele, nós levamos ele, fizemos uma análise antes e após a visita do robô para saber se realmente houve um aumento do uso de álcool em gel, quantas vezes a mais os membros do corpo hospitalar higienizavam as mãos e dentro dessa base de dados a melhora foi muito alta. Cid é parceira de Alana Robótica para a Saúde. Bom, melhor ela se apresentar. Olá, eu sou a Cid. Eu gosto de conversar com crianças, ouvir suas histórias e saber o que estão sentindo ou pensando. Isso facilita o trabalho dos que cuidam delas. Cid foi criada por Lucas e colegas do curso de Ciência da Computação. O invento inédito permite que o médico escreva mensagens de texto que são replicadas na voz do robozinho. Na troca podem vir informações importantes para o tratamento. A criança, ela é muito desconfortada, às vezes por causa de uma situação, às vezes por causa até da própria pessoa, de estar falando, de estar lidando com alguns adultos, com os adultos. Mas com brinquedos, com bichinhos, às vezes até com o cachorro da casa, ela pode até se abrir mais. A Cid e o Alanti trouxeram resultados positivos porque promoveram a melhor interação entre as crianças e os médicos e também a conscientização dos profissionais da saúde sobre a importância da limpeza das mãos. Mas os dois inventos também trouxeram melhorias aos alunos porque durante o processo de criação destas inovações, eles trabalharam com valores como empreendedorismo, saúde e também as relações da universidade com o mercado. O foco desses trabalhos, o nosso foco é o desenvolvimento de tecnologia, o desenvolvimento da ciência, que impacta tanto na vida desses alunos como também no próprio desenvolvimento da ciência para o país e também o foco de desenvolvimento de empreendedorismo para esses alunos, buscando que eles sejam independentes, que eles sejam autodidatas, que eles sejam empreendedores. A gente está trabalhando também com o foco para eles desenvolverem, para eles desenvolverem a sua própria startup, fazerem propostas de projetos, visando o desenvolvimento de tornar esses projetos rentáveis, criar uma empresa e prepara eles tanto para a área científica, para o desenvolvimento tecnológico, quanto também para o mercado de trabalho. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFO, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, a FAPEMIG, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, promovem a Semana de Iniciação Científica. Gislene Rodrigues traz mais detalhes. Olá, Flávia, a todos que assistem ao TVU Notícias, a Semana de Iniciação Científica Tecnológica da UFO está na sétima edição, está com inscrições abertas até o dia 16 de outubro. Para saber mais detalhes, eu converso com o professor Kleber Del Claro, que é diretor de pesquisa da Universidade Federal de Berlândia. Professor Kleber, qual o propósito dessa semana? Essa semana é para a gente divulgar todos os trabalhos de iniciação científica que os nossos alunos vêm desenvolvendo de forma muito competente com os nossos professores e técnicos administrativos também, aqui na nossa universidade. Ela integra o pessoal do Ciência Viva, museus da nossa universidade, incluindo o Museu Dica. Ela integra toda a iniciação científica, os PETs, e o pessoal da Agência de Inovação, o CIEM. É uma semana muito interessante. Nós traremos o presidente da FAPEMIG para uma palestra e também o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência estará aqui palestrando para todo o nosso público. Os melhores trabalhos de cada área receberão prêmios? Esse ano nós decidimos não fazer uma premiação individual. Nós vamos fazer uma avaliação individual e uma avaliação coletiva, trazendo consultores do CNPq, pesquisadores do CNPq, para darem um feedback aos nossos alunos sobre cada um dos trabalhos que serão apresentados. Eles estarão aqui andando pelos painéis que serão expostos ali no ginásio do Campo Santa Mônica e farão a avaliação e a visitação para cada um dos pôsteres que serão apresentados. Professor, vamos reforçar então quem pode se inscrever no evento. Todos os nossos alunos de iniciação científica, prioritariamente os alunos de iniciação científica com bolsa, FAPENIG e CNPq, para os quais é obrigatória a apresentação do seu trabalho. Teremos também em conjunto conosco o pessoal, como eu disse, do Ciência Viva, o pessoal da Iniciação Científica, Ensino Médio e o PIBIC Júnior e alguns alunos do PIBIC Voluntário que estão se candidatando. A data e o local do evento? 21 a 24 de novembro, aqui no Campo Santa Mônica, em vários auditórios e os pôsteres, banners, as exposições serão no ginásio. Professor Kleber, muito obrigada pelas informações. Então é isso, pessoal, lembrando que o prazo de inscrição encerra no dia 16 de outubro. É com você, Flávio. Obrigado, Islene, pelas informações. E agora você confere o nosso quadro Mercado de Trabalho. Tem vagas de estágio e emprego para Uberlândia, região. Vaga para Vistoriador de Imóveis. O salário é de R$ 1.518,00, mais vale transporte e convênio médico. Como requisitos, experiência na função, curso técnico em edificações, habilitação A e moto própria. O contato é ludmila ribeiro, arroba fundaçãocdl.org.br. Vaga para auxiliar de faturamento. O salário é de R$ 1.171,00, mais ajuda de custo, além de cartão alimentação e convênio médico. Como requisitos, experiência na função, ensino médio completo, informática intermediária, CNH e veículo próprio. Enviar o currículo para ludmila ribeiro, arroba fundaçãocdl.org.br. Vaga para vendedor balconista. O salário é por comissão, mas o base é de R$ 1.300,00, mais vários benefícios. Como requisitos, experiência mínima de um ano em telemarketing ativo. O contato ludmila ribeiro, arroba fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio para engenharia elétrica. A bolsa auxílio é de R$ 700,00, mais vale transporte. É necessário cursar superior em engenharia elétrica a partir do terceiro período. Contato talentos, arroba fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio para técnico em eletrônica. A bolsa auxílio é de R$ 500,00, mais vale transporte. É necessário cursar técnico em eletrônica a partir do segundo módulo. Enviar o currículo para talentos, arroba fundaçãocdl.org.br. Tem também vagas de estágio para ensino médio. A bolsa auxílio varia de R$ 400,00 a R$ 700,00, mais vale transporte. É necessário cursar o ensino médio regular e ter pelo menos 16 anos. Enviar os currículos para consultoria RH, arroba fundaçãocdl.org.br. E depois do intervalo, jovens e adultos investem na escrita criativa. Aprimoram conhecimento para produzir textos, poesias e muito mais. Em uma reportagem especial, você vai ver que a moda pode ser uma ferramenta de resgate da vida e da autoestima de mulheres que estão presas. O TV Notícias volta já. Vão até o dia 29 deste mês, as inscrições para a Olimpíada Universitária UFO 2017, que vai acontecer entre os dias 10 de novembro e 10 de dezembro. Podem participar alunos dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade. Ao todo, são 13 modalidades esportivas. As inscrições devem ser feitas preferencialmente pelas associações atléticas estudantis. A programação completa pela internet, no www.eventos.ufo.br. A moda como ferramenta de resgate da vida e da autoestima de mulheres que estão presas. Um projeto nascido na maior penitenciária feminina do Estado, transformou o fazer moda em mudança de vida e alcançou as passarelas do maior evento do setor em Minas Gerais. Braços descompromissados, cores vibrantes, traduzidas em modelagens mais confortáveis e com muito estilo. As peças da recém-lançada Liberty nascem do conceito de t-shirt, camiseta em português. Todas as estampas que a gente vê aqui nas peças expostas no Minas Trente são inspiradas em desenhos de mulheres que não puderam estar aqui. Elas são detentas da penitenciária Estevam Pinto, que fica aqui em Belo Horizonte. De um lugar que pode parecer tão assustador que é o cárcere, as mulheres produzem arte. As estampas transitam entre referências da natureza, da figura humana e paisagens urbanas. E todo o trabalho é remunerado. Elas recebem 75% do salário mínimo, além de redução da pena em um dia por três dias trabalhados. Quem está na oficina é porque quer, né? As que não querem. Então, claro que tem o estímulo da remissão de pena, o salário é pela lei penal, né? Ele tem que existir, é claro. Mas elas vão ficando porque vão aprendendo, vão se sentindo úteis, vão se aperfeiçoando, vão descobrindo habilidades que não tinham e é maravilhoso. E tem planos, né? Elas fazem planos. Elas têm perspectiva. Pela primeira vez no Minas Trend, a Liberti ganhou o terceiro lugar no Ready to Go, concurso do Sindicato das Indústrias do Vestuário, direcionado aos novos criadores do Estado. A marca também esteve presente no desfile de abertura do evento. A camiseta com os dizeres Libertis, ainda que tardia, faz uma fusão entre o conceito do desfile, que foi homenagear Minas Gerais e a principal ideia da marca, dar chance para que as detentas possam trilhar um novo caminho após cumprirem a pena. Que elas estão fazendo algo que está indo para a sociedade, é mostrar que existe um outro lado. Bons exemplos, como nós vimos na reportagem, e que podem realmente fazer a diferença, principalmente na vida dessas mulheres, em termos de socialização e ressocialização futura. Sabe quando você tem grandes ideias e muito conhecimento sobre determinadas áreas, mas nem sempre consegue colocar isso no papel, em forma de texto. O Instituto de Letras e Linguística da UFU está promovendo uma oficina que estimula a produção de poemas, poesias, textos descritivos, narrativos e muito mais. A Carolina está participando porque pretende ser professora e quer estimular os alunos a escreverem textos literários. A estudante diz que acha muito interessante poder discutir sobre os textos produzidos pelos colegas. Ela acredita que esse feedback é importante. Esse momento em que você lê o que o outro escreve e também ter a oportunidade de outras pessoas lerem o que você escreve é um momento bem interessante para crescer e expandir a sua capacidade de escrita. Os próprios colegas discutem e refletem sobre as produções de cada um. Assim, é o curso de Escrita Criativa, oferecido pelo Instituto de Letras e Linguística da UFU. A expressão Escrita Criativa se refere a textos literários, como poemas, romances. Aqui, o Pedro ensina os alunos um pouco sobre os contos. A escrita criativa tem foco, hoje em dia, em todo tipo de texto que pode ser ficcional ou não. Mas, de maneira geral, ele começou com uma ênfase em produção literária. E era feito pelos alunos que estão cursando letras, que tinham interesse em escrever. São 30 horas de atividades e a ideia, segundo o professor, é ampliar o conhecimento de leitura, literatura e crítica. Muita gente procura o curso, pois vê aqui uma oportunidade de se expressar mais. Cada pessoa faz com um objetivo diferente. Tem gente que quer simplesmente fazer isso como uma espécie de terapia, como uma espécie de desenvolvimento mesmo. E as universidades de letras, as faculdades de letras, usam o curso também para desenvolver a capacidade crítica do aluno, de crítica literária. O Danilo faz mestrado em artes cênicas na UF e procurou o curso, pois tem interesse na produção de textos e também quer criar o hábito de leitura. Essa oficina é uma oficina que, de certa maneira, me motiva a estar aqui, porque propõe eu a escrever. Então, são encontros que futuros escritores se colocam para estar aqui, lendo os textos dos colegas, apontando. Então, são dinâmicas que a gente se propõe a ter o hábito de escrever e de criticar. E só reforçando, o curso é totalmente de graça e qualquer pessoa pode participar. Não precisa ser da UF. As aulas vão até dezembro. O TV Notícias desta quinta termina aqui. Bom restinho de feriado para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá.